Num contra um sempre aposte em Kaido, a fera pode parecer insuperável, mas não é invencível, afinal Kaido já foi derrotado sete vezes, capturado e torturado outras tantas vezes, mas no meio dessa apresentação existe um vácuo a ser preenchido, como nasceu a tripulação desse imperador? Vimos a The Luffy se formando, Barba Negra recrutando e correndo de modo inverso o mesmo sonho que Luffy tem, Shanks o ruivo formando a sua tripulação inexpugnável logo após a morte de Roger, Big Mom e Strauss juntos iniciando o sonho de um mundo único que a Mama tem, mas e Kaido, em qual ponto ele formou os piratas das feras? E se eu te dissesse que já temos uma grande dica, quase uma revelação de onde ele recrutou os seus primeiros piratas? Quer saber a origem dos piratas de Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, é o Fundo Fuzari que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos, mas bem, One Piece, meu Deus, pode ter aparecido um episódio morno, Eu adoro revisitar essas partes porque é onde eu tenho insights, ideias e esse aqui não foi diferente Qual a origem dos piratas das feras? Esse episódio tem uma conexão muito interessante com o lançamento de uma revista ao qual Oda deu uma declaração para lá de curioso, então assisti até ouvir porque tem algumas coisas que se conectam de forma incrível e que podem nos mostrar a origem dos piratas das feras Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é mangarático, dispara o like, ativa o sininho para receber notificações também porque nem a gente que não está recebendo o vídeo, hein? E agora sim, vamos falar de One Piece 1002 Nosso episódio abre com uma comoção geral por conta do Drake ter nocauteado um dos Numbers O que gera dúvidas tanto nos inimigos da Tobiropo como em seus aliados que ficam sem entender nada do que estava acontecendo Drake reforça seu desejo de se aliar a Luffy e acaba relembrando a sua conversa com Kobe onde ele disse que Luffy tem o poder de atrair pessoas para o seu lado, o maior poder dos mares Eu acho legal que o Kobe ignorou o aviso de Garp que o alertou para nunca dizer que conhecia o Luffy Isto mostra bem a proximidade que ele tem com o Drake O Zoro acaba bloqueando o Drake, ele diz que não pode confiar nele Frank também não gosta nada disso e Jinbe reforça nos dizendo que existem regras de honra mesmo no mundo dos piratas Então eles não podem confiar em alguém que acaba mudando de lado facilmente É interessante isso pois o Jinbe faz toda uma cerimônia dessa aqui lá com a Big Mom para se desligar do seu bando Inclusive foi o que atrasou até a sua entrada no bando do Chapéu de Palha Ele não abandonou seu posto simplesmente, ele se ateve as regras de honra Não considere sua passagem pelos Shichibukais e seu abandono para ajudar Luffy e Marineford Uma afronta a esse código Jinbe acabou como Shichibukai meio que a contra gosto porque foi uma troca para libertar o Arlong que foi preso logo após a morte do Fischer Tiger Esta era a condição, Arlong era solto e Jinbe jurava a lealdade ao governo mundial Mas com Big Mom foi completamente diferente, as regras piratas não se enquadram nas leis do governo mundial O legal é que eu já expliquei tudo isso e o Luffy não escuta nada Simplesmente concorda com o Drake passando para o seu lado e eles lutarem juntos O que acaba levando seus companheiros até o xingarem Até o Drake fica surpreso com o Luffy sendo completamente descompromissado com as regras dos piratas Luffy concordar com o pedido de Drake faz sentido A única coisa que ele recusou inicialmente foi o caribou Mas mesmo o caribou se comportando, o Luffy pode acabar aceitando ele para o seu lado também Ele pode sentir a emoção das pessoas e provavelmente sentiu o desespero aqui em Drake e não hostilidade É como que ele disse a pergunta de Rayleigh lá no capítulo 894 Quando o Rei das Trevas o questionou O que você fará se encontrar oponentes fortes? E Luffy praticamente responde Vai depender do tipo de pessoa que eles são Até arrepia aqui com essa frase Inclusive esse pensamento surgiu uma luta também contra o Katakuri Não que o Luffy seja um gênio em ler pessoas O Luffy nem tem balão de pensamentos, já reparo nisso? Ele faz o que ele pensa Quem não se lembra da Nami capturando o Luffy entregando para o bug E ele sem entender nada do que estava acontecendo Mas quando se trata de hostilidade maquiada Aqui o Luffy se destaca E uma outra cena Temos Uchi e Peijuan reconhecendo os chapéus de palha Inclusive o Luffy Notam que ele é o chefe desses piratas que estão atacando o salão O Peijuan se transforma e acaba atacando os samurais Indo em direção a Luffy Mas felizmente Sanji está próximo Porém o Peijuan também acaba sendo atingido pelo Midori Boshi De Usopp A explosão do crânio de grama Simplesmente incrível Uchi Furiosa tenta descobrir quem foi que a atirou em sermão E ela vê a Nami imponente em sua frente Quebrada em voz alta Ser Nami Aquela que adora se livrar de lagartas Porém não é a Nami que fala É Usopp que está atrás da Nami E é ele que disse tudo isso A Uchi é simplesmente Genial De Usopp E Nami não gostou Muito Nami entendeu que é hora de lutar E olha séria para os dinos Antes de correr com o suplique Tanto que as palavras e atitude não combinam Muito bem Peijuan E Uchi começa então a perseguir-os Eu estou um pouco decepcionado com a fuga de Nami E Usopp Embora eu entenda que seja parte das suas principais características E seria até de se estranhar Se eles ficassem agora para lutar Mas eu adoraria ver como eles resistiriam aos tanques Que são os Zoans ancestrais Luffy e Sanji começam a rumar para o telhado de Onigashima Mas são surpreendidos por Apu Que ataca Luffy com seu poder musical Mas Luffy já conhece seus poderes E cobre os ouvidos Alertando Sanji a tempo de evitar o ataque Apu tenta ajudar Hachia Um dos Numbers a ficar sóbrio E ele está encarregado de controlar os Numbers E parece que os outros também foram derrotados Meio que facilmente Porque estavam todos bêbados Hachia inclusive levanta um de seus companheiros Sem qualquer cuidado Para utilizar como arma Provavelmente na intenção de o arremessar É interessante ver que o Apu chora pelos Numbers Ao relembrar das cidades que eles devastaram juntos Como o Apu era o astro principal que os comandava Deve ter conhecido mais desses monstros Por fim Hachia vê Frank Shogun E seus olhos brilham pelo robô Jinbi E pede que o Frank atraia o gigante para fora da cúpula Para evitar danos maiores A aliança E é para lá que o Frank ruma com o Numbers em seu encalço Apu tenta chamar os outros monstros Mas Drake e Zoro que ainda se estranhavam Acabam o atacando junto E se preparam para derrotar o pirata musical Mas eis que Queen surge e atira em todos eles Com sua metralhadora Drake parece extremamente chocado Quando percebe que tipo de balas O Queen está utilizando Obviamente muito parecido com o Vilus Múmia Que vimos lá na prisão de Odon A doença que transmite com apenas um toque Não à toa ele é Queen da Praga Que parece ser um oponente muito complicado Que não apenas usa o poder da ciência Mas também tem o poder da sua comanomia absurda Fica difícil colocar o Queen contra qualquer Mugiwara Por conta disso Aqui ainda entramos num ponto legal A One Piece Magazine Vol. 13 É uma revista que compila diversas curiosidades da série Trouxe muita informação legal Eu já fiz um vídeo para comentar tudo sobre isso Devo soltar aí na quarta-feira Mas um detalhe legal que casa bem com esse episódio É Itiro Oda dizendo que o arco do ano Na verdade começou em Punk Hazard E obviamente isso não faz qualquer sentido Afinal Punk Hazard é um arco Quando você olha para os arcos de Dress Rosa Zoe e Holy Cake acontecendo Você quebra a cabeça Mas depois de matutar um pouquinho sobre essa frase do criador Eu entendi o que ele quis dizer com o ano começar em Punk Hazard Basicamente Punk Hazard é o início de tudo É onde conhecemos Kinemon e Momonosuke Mas não só isso também pode ser a origem dos Piratas das Feras Porque tudo sobre Kaido e os seus piratas apontam para aquela ilha Oda jogou uma migalha de pão com essa frase E podemos achar uma verdadeira descoberta seguindo ela A origem dos Piratas das Feras Vamos lá Sabemos que o ano tem esse grande interesse no Dr. Vegapunk Vimos Orochi pedindo ele a se pisir em troca das suas armas E não é por acaso que temos Judge Com conhecimentos avançados no fator linhagem Que permitiram ele criar seu filho com poderes sobre-humanos Ou mesmo uma legião de clones Fora Judge e Vegapunk Quais outros cientistas tão brilhantes Quanto a sua infâmia surgem na sua mente? Caesar e suas criações malévolas Como a Smile e a Gigantificação Uma tentativa de replicar o trabalho de Vegapunk Que por acaso ou não acontece em Punk Hazard E outro ninguém menos que o próprio Queen Ele é chamado de Praga Vimos o que o vírus múmia pode fazer lá na prisão de Udon E não à toa Drake ficou assustado aqui ao ver a munição utilizada Queen é um cientista brilhante também E se todos os grandes cientistas tem uma conexão em comum Que geralmente varia sobre a descoberta do fator linhagem Não podemos deixar ele de fora por conta dos seus vírus Peguem King agora A primeira coisa que chamou a sua atenção Com certeza quando ele apareceu Foi sua aparência Suas vestes são parecidas com a dos guardas de Impeudal Com todas essas migalhas de pão Como elas se juntam? Kaido foi capturado pelos fuzileiros navais Experimentado por Vegapunk no passado Que examinou seu fator linhagem E criou uma fruta artificial Que hoje pertence a Momonosuke Ela foi produzida e foi armazenada em Punk Hazard Junto dos seus resultados Caesar fez engenharia reversa nessa fruta Para criar as esmalhas Mas o fato é Kaido já esteve preso em Punk Hazard E a porta com o símbolo de Onigashima comprova isso E mesmo sabendo que Kizaru e Akainu devastaram Punk Hazard Talvez a própria ilha de Onigashima seja o miolo que falta nessa ilha agora Visto que Marco nos diz que a ilha de Kaido já teve outro nome no passado Quando o King foi mostrado pela primeira vez Imediatamente o ligamos a Impeudal Mas como ligar ele a Punk Hazard? Muito provavelmente ele era o guarda de Punk Hazard Que cuidou de Kaido quando ele sofreu os testes Embora não fosse um membro de mais alto escalão Podemos presumir que ele já era muito poderoso naquela época Especialmente por conta da sua fruta Zoan E de alguma forma ele acabou se conectando a Kaido O motivo disso claramente ligado ao sonho da fera Queimar o mundo Quanto a Queen Se olharmos para os clones da Germa Você vai notar que eles utilizam óculos muito parecidos com o que o Queen utiliza Como a Praga conheceu o Kaido Muito possivelmente ele também estava trabalhando lá em Punk Hazard Como um pesquisador na época em que Kaido foi preso Isso é muito reforçado por conta dos seus vírus Porque para se criar algo assim É preciso se aprofundar nas descobertas do Dr. Vegapunk Sobre o fator linhagem Eu poderia listar diversas outras conexões aqui Mas como é um vídeo que estou abordando basicamente um episódio do anime Não quero adentrar muito em spoilers para quem vê o mangá Mas vou usar um leve aqui Nada que estrague a sua experiência Queen pode utilizar lasers Os mesmos dos pacifistas E sabemos que isso também é uma criação do Dr. Vegapunk Através do seu estudo da fruta da luz de Kizaru Temos os antigos experimentos de gigantificação Que criaram os Numbers E que aconteciam em Punk Hazard E hoje estão com Kaido Como Jack entra na história Ele só tem 28 anos Pode ser que ele tenha entrado na tripulação Após a formação original lá em Punk Hazard Mas basicamente é isso que explica Por que o arco de Punk Foi o arco que iniciou a série de eventos Que levaram a esta guerra com os piratas das feras Kaido sendo cativo na ilha que recrutou seu guarda E até mesmo quem sabe torturador E também um cientista que fazia parte dos seus experimentos Em Punk Hazard foi onde surgiu uma das tripulações mais poderosas de todas As primeiras feras que deram origem a um exército inteiro Muito legal né galera Não consigo ver outra explicação para os trajes de King Sendo basicamente uma cópia do que já vimos em Peudal com Magalhães O Queen com todo esse conhecimento Ele já se debruçou nos estudos do Dr. Vegapunk Pode ter feito parte ali como um cientista novato Que trabalhou junto Pode ter sido um aprendiz Mas ele conhece todas essas pesquisas A germa utilizando uns trejeitos e uns trajes muito parecidos Não é por nada Para se criar um vírus é preciso conhecer o fator linhagem Temos essa conexão de Kaido sendo um cativo na ilha Sendo torturado, sendo experimentado Essas duas peças fundamentais da sua tripulação Poderiam estar lá e de alguma forma foram fisgados por Kaido Que também tem o maior poder dos mares De fazer as pessoas passarem para o seu lado É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiver mais alguma informação para adicionar Por favor, deixe aqui nos comentários Até a próxima Valeu por assistirem Fui